Alô gente, Deus continua abençoando todos vocês. Estou passando por aqui para dar um forte abraço para vocês que têm me dado essa coisa e que têm escolhido esse trabalho para me ajudar a dar continuidade, a pregar a Palavra de Deus em forma de músicas, em forma de cações. Eu quero agradecer a todos vocês, gente, estamos chegando a um milhão, o crente hoje, em nome de Jesus, irá completar um milhão aí. Então só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Confesso a vocês que se não fosse Deus em vocês, ele não estaria chegando a um milhão de visualizações. Então eu quero agradecer a todos vocês. Então gente, continue aí visualizando, pedindo aos seus familiares que se inscrevam em meu canal, e compartilhem também os vídeos, os louvores também, e continue a gente dando aquela força como vocês sempre estão dando, essa grande força para mim. Gente, olha só, eu só tenho a agradecer a todos vocês, falta a palavra, o carinho é imenso para com todos vocês. E também eu quero avisar vocês, está saindo agora música nova, gente, está saindo agora um novo vídeo, fica ligadinho aí, né, também lá no meu canal, gente, não se esqueça de vocês, o sininho, o sininho, tá bom, o sininho, ativa o sininho, gente, tá bom? Dá sempre aquele joinha, porque todas as notificações, vocês irão receber, todos os filhos que vão estar, vocês irão receber, um forte abraço. Também eu quero avisar vocês, eu vou mostrar vocês agora, né, O estúdio que aonde foi feito, também esse trabalho, está batendo já um milhão, durante quatro meses, foi no junho, gravação, junho, produções, tá bom? Que a gente salva do Bahia, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu tenho, tá entendendo? O que ele puder fazer pra te ajudar, ele vai te ajudar. E também cadernacionar, você cantor, você pratica o seu trabalho, e sua música aí, querendo produzir, está pensando nas mãos, e o que você irá colocar. O que eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, um junho e gravações, tá bom? Então, um forte abraço pra todos vocês. Venha aqui, com certeza, você irá se alegrar, você irá colocar o seu trabalho na rotinação de um profissional, profissional Junho Produções. Um forte abraço pra todos vocês.